Sabe o que é melhor que férias de julho? As Super Férias Wet n Wild. Uma programação especial para a criançada se divertir por apenas R$ 25,00. Pocket Show e Café da Manhã com a Turma da Mônica e muito mais. Garanta já o seu ingresso. Wet, o parque aquático mais famoso do mundo.